E aí E aí E aí Que isso E aí E aí Só bago a bunda na roda É É Mutar isso Acho que eu vou um pouco de mck10 assim Tipo, ela tá na metade do 49, então acho que não demora tanto tempo pra se preocupar. Que? Como não pegou? Boa. Ah, nossa, a minha empresa é um bagulho que me deixou brabo demais agora. Ah, cê é louco. É meio difícil de falar sem dar spoiler, mas... Pô, véi. A Sasha, mano. Cê é louco. Eu tava assistindo Attack on Titan, tá ligado? E é. Minha personagem favorita. Sem spoiler, sem spoiler. Quem sabe, sabe. Nossa, o maluco vai quebrar o teclado. Ó, aqui o cã é minha. Quando que foi isso que eu não lembro, cara? Ah, na hora que eu tava falando da Sasha. Ai, ai, ai. Tipo, eu consegui pegar double kill de milho. Teria que ser no que? Tá, um, cara. Aqui é uma vez que outro que dá. Nossa. Mas é um... Caraca, velho. Como, mano? Beleza. Por favor, que numa sala dessa eu simplesmente não vou conseguir completar o desafio da faquinha, tá ligado? A única coisa que eu tô fazendo é o Mac 10, pelo menos. Nossa, o teammate não viu, cara. Mas é um... Tá, eu acho que essa daí foi por trás, né? Ah, não vai ser rápido o suficiente pra ser double kill. Mas foi por trás também, se pá. Boa! Tch, eu matei o cara de faca e o cara boa, tá ligado? Tipo... Hã? Perdi alguma coisa? Eu fico toda hora trocando pra faca pra dar reload nela, cara. Cês acreditam? Não sei se dá pra perceber isso, mas é. Meu Deus! Que que é aquilo? Que cena é essa que eu vi? Caraca, mas essa Mac 10 tem um recoil muito estranho, cara. É, pelo menos deu pra upar um pouco a Mac 10. Eu acho que eu consegui pegar pelo menos uma kill por trás, tá ligado? É, a do machete tá faltando um só. Agora a double kill tá faltando três ainda. E a Mac 10 tá... Hã? Já upou? Ah, tá. É, eu só quero liberar esse carregador aqui. Mas é no 51. No próximo level. Ah, que parça, véi. Ae, eu liberei, véi. A kill do machete é bem mais fácil, né? Que é só o kill pelas costas. Não! Será que isso não foi double kill? Acho que não, né? Tá, liberei o último carregador da MAC-10. Também liberei o machete. Falam que o machete é ruim pra cacete. Ah, tá faltando dois da marreta. Então contou uma double kill daquelas lá. Vou deixar assim, por enquanto. Só as duas classes. Nossa, é muito lento mesmo. Tá fazendo os movimentos em câmera lenta, cara. Meu Deus, é muito ruim. Ó o cara de faca, velho. Biii! Ai, ai, esse é o cara. Iiii, vai começar, né? Ó, morri por aí. Matou, ele joga bem, né? Ai, caraca, velho. A hitmark é triste demais, né? Quando os caras começam a dar reaction, assim, um empolgo, tá ligado? Ó de novo. Não, você não vai tacar o C4. Ó lá, meu. O cara mata a me... Ai, rapaz. Da onde que saem esses malucos? Eu fico impressionado, mano. Imagina se eu acerto uma daqui, assim. Olha isso, velho. A gente tá atrás. Ai, velho. Tá, esse machete não serve pra nada, você é louco. Uh. O machete é muito lento, cara. Dá tempo de tu tomar tiro, tá ligado? Que? 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 Nossa, eu acerto isso. Ah, beleza. Não dá pra fazer esses caras chorarem a mais. Isso aqui não tá dando, não. Tá muito atrás, isso aí. Isso daqui tá parecendo que tá valendo uma coquinha. Oh, esse maluco aí, velho. Não pode, velho. Ninguém vai falar nada. Os caras estavam chorando a partida inteira. Ninguém vai falar nada no final. Beleza. Ai, ai. Não, 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 não. É, aquilo não foram frases, não. Aquilo não, é. Caraca, mas o maluco tá com um problema, não é possível. Quem respira assim o headset? Como não foi colar? Ah, não. Que isso, cara. Só o Cod mesmo fazer isso com as pessoas. Acabou minha bala. Nossa, velho. Os caras tão jogando agachadinho. Nossa, velho. Hoje eu tô acertando. Essa tinha sido a segunda parte do último vídeo. Espero que vocês tenham curtido.